Eu quero aqui aproveitar para fazer uma prestação de conta do meu trabalho como vereador aqui para o povo da sede, dos distritos e todas as regiões. Reforma de prédios escolares na região do Rio Preto, prédio escolar de Palmeirinha, reforma do ginásio de esporte aqui da sede, alguns calçamentos de ruas indicações nossas, como a da Rua das Olarias, projetos importantes do município. Nós aprovamos agora o projeto da LDO, o projeto do turismo, o projeto criando a defesa civil para o nosso município. Nós aprovamos, colocamos uma emenda para o Bolsa Atleta, projetos muito importantes para o nosso município, como também a indicação da energia de Altamira, que há mais de 15 anos, aquele distrito, o pessoal vivia ali sem energia. Essas indicações que eu fiz com muito prazer, de algumas estradas e pontes, eu fiz mais ou menos umas 30 a 40 indicações nesta casa. Tudo isso em favor do nosso povo. Estou aqui, no dia a dia, atendendo a nossa população. Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer, porque quando a gente chega a esta função de vereador, é como diz o nosso presidente Lula, isso é para quem gosta de gente. E eu escolhi fazer isso, porque realmente eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar e gosto de ajudar a todos. Quero aproveitar nesse momento. Está aqui todas as nossas indicações. Eu quero agradecer ao nosso prefeito Rony Moitinho por ter nos atendido com as nossas indicações, nos atendido no dia a dia. É um trabalho difícil, mas é gratificante. Quero agradecer aos meus colegas vereadores, todos têm me ajudado nesta casa, na aprovação das indicações e de projetos. E quero aqui encerrar desejando um feliz Natal e um ano novo com muita saúde, paz e prosperidade. São sinceros votos do vereador Né do Pinto e família. Que Deus nos abençoe.